Ao longo desse ciclo, o Comitê Olímpico Brasileiro tem trazido técnicos estrangeiros de vários esportes para passar ensinamentos para os nossos treinadores, visando um melhor resultado, principalmente em Tóquio, no ano que vem. Dessa vez, a modalidade escolhida foi o judô. Atletas e treinadores aprenderam técnicas de um país que é uma das potências da modalidade. No Brasil, a probabilidade de uma pessoa aprender o judô a partir de um certo estilo é grande. A nossa essência totalmente veio do Japão, o nosso judô tem muito do estilo japonês. Mas, de repente, daqui a alguns anos, isso pode mudar. Os novos atletas vão admirar uma outra bandeira, com as mesmas cores, mas o desenho um pouquinho diferente. É a da Geórgia, país no extremo leste europeu que, caso você não saiba, é forte no judô. Por esse retrospecto, o ex-campeão mundial e olímpico na categoria até 90 quilos, Irakli Tsrikizzi, que hoje trabalha como técnico por lá, veio ministrar um curso para os técnicos da nossa seleção. A vontade de aprender era considerável e o primeiro obstáculo era a comunicação. Para isso, foi montada uma pequena força-tarefa. A ex-judoka Katerine Campos traduzia do português para o inglês. Sim, vou perguntar aqui para ele. Ele disse que ele assistiu o treinador. E o intérprete passava do inglês para o georgiano. Seria essa uma barreira grande demais? Irakli disse que realmente poder se comunicar com palavras é uma forma mais eficaz de se fazer entender. Mas no judô, onde existem muitos gestos e movimentos conhecidos mundialmente, é mais fácil estabelecer um diálogo, mesmo sem que os dois lados falem o mesmo idioma. É como se existisse uma linguagem universal do judô. E olha que a língua era só um dos obstáculos. Os georgianos têm uma forma muito peculiar de pensar e fazer judô. São mais de criar, não tanto de seguir padrões. Para se ter uma ideia, até pouco tempo atrás, eles usavam expressões próprias para se referir a alguns dos golpes e movimentos. E não aquelas que são faladas no resto do mundo, originadas do japonês. Isso porque eles bebem muito da fonte do Shidaoba, uma arte marcial tradicional da Geórgia, praticada desde a infância por lá e que até já foi declarada patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. O Shidaoba lembra mais o wrestling, a luta olímpica, mas também empresta alguns movimentos ao judô, como os técnicos brasileiros puderam ver. Por isso essa facilidade de cruzar a mão, de dar com o quadril. Então é importante a gente ter acesso a essas culturas e principalmente a esse estilo, porque no campeonato mundial a gente sempre bate com o leste europeu. Enfim, a experiência foi válida. O que a gente aprendeu disso tudo é que cada um tem seu estilo e todos os estilos funcionam. E o que a gente tem que trazer é o que há de melhor do outro para aperfeiçoar para o nosso estilo. Ele não está aqui para ensinar a gente a fazer um judô georgiano. A gente está aqui para entender como funciona, para aprender a se defender e trazer um pouquinho dessa cultura para a gente melhorar o nosso judô, que é muito bom, né? É claro que o foco da iniciativa é colher frutos mais para frente, mas dentro de bem pouco tempo já vai ser possível pelo menos tentar aplicar esses conhecimentos que foram adquiridos ao longo dessa semana. Os conhecimentos foram passados de técnico para técnico e depois para os atletas. Alguns deles vão para o Pan de Lima e ainda tem um tempinho para assimilar essas novas ideias, já que o judô só começa a ser disputado no dia 8. O Daniel Karguinin é um deles. Pode vir surpresa por aí. Não posso fazer algo novo sem treinar, mas se surgir a oportunidade é só uma pessoa que eu gosto de arriscar. Então, acho que sim. Não posso fazer algo sem treinar. 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 Obrigado.